Aí o Zé Rafael, dominou, arruma pro pé direito, passe na linha de fundo, o Alione pra trás! GOOOOOOOLS! Bateram a falta, a defesa tava completamente desarrumada, passe do Zé Rafael, o cruzamento do Alione na pequena área, Edgar Júnior pra empurrar pro fundo do gol, pra dar ao Bahia a vantagem, de novo o lance, por trás, cruzamento de Alione! GOOOOOOOLS!